Exercício 7. Um carro está acelerando em um trecho reto de uma rodovia com a aceleração constante A em km por hora ao quadrado. A velocidade V em km por hora é calculada pela fórmula velocidade igual a raiz quadrada de 2 que multiplica L que multiplica A, onde L é a distância percorrida pelo carro em quilômetros. Encontre a aceleração com a qual o carro deve se mover para percorrer 0,4 quilômetros e adquirir uma velocidade de 80 km por hora. Dê sua resposta em km por hora ao quadrado. Portanto, este é um exercício de física, como já fiz referência no provável teste EG anterior, que eu vou deixar na descrição deste vídeo. Normalmente, eles colocam exercício de física também no teste de matemática, porque nós precisamos fazer cálculos matemáticos. São exercícios na vida real que envolvem cálculos matemáticos. Então, este exercício é muito simples. Vamos, inicialmente, retirar os dados. Nós temos que o comprimento ou a distância percorrida é igual a 0,4 quilômetros. A velocidade é igual a 80 km por hora. E nos foi dada uma fórmula, a lei, portanto, que descreve a velocidade deste carro é igual a raiz quadrada de 2, que multiplica L, que multiplica a aceleração. E nos pedem para determinar a aceleração com a qual o carro deve se mover para percorrer esta distância e adquirir esta velocidade. Depois dos dados, vamos à resolução. Uma vez que já temos esta fórmula aqui, portanto, quadro ambos os membros, teria, então, velocidade ao quadrado, ser igual a 2LA. Quero isolar A, então, A será igual a velocidade ao quadrado sobre 2 vezes L. Então, tu tem a fórmula, substitui os dados na fórmula e isto é resolução. Então, a aceleração será igual a velocidade, velocidade é igual a 80, 80 ao quadrado, que dividido por 2 vezes L, L é igual a 0,4. 80 ao quadrado é igual a 6.400 e 2 vezes 0,4 é igual a 0,8. A divisão de 6.400 por 0,8 e será igual a 8.000. Então, a aceleração será igual a 8.000 km por hora ao quadrado. Este é o valor da aceleração com a qual o carro deve se mover para percorrer uma distância de 0,4 km e adquirir uma velocidade de 80 km por hora. Portanto, esta fórmula é a resolução número 7. Vamos ver o número 8.